O Wilton Ascioli, compositor, músico até hoje, está aqui com a gente para contar como é que é essa história da composição dessa música aqui, né? Está na memória de muita gente, até hoje é uma referência para o Partido dos Trabalhadores. Então, em 89, eles me convidaram, né? Me convidaram para fazer essa música para a campanha do Lula, né? Mostrei as duas músicas, né? E aí não deu outra, né? Todo mundo começou a... E aí tu me diz, aí Lula, qual que é legal? Qual que vai ficar? Passa o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza para notar Quem sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz A minha filha que me deu uma força nessa hora Pai, é Lula lá, brilha uma estrela Precisava arrecadar fundos para a campanha, né? Aí a Fundação Pessoa Abramo, né? Propôs, me chamou para dirigir ou produzir, né? Um disco com as músicas que eu tinha feito Porque nessa altura já eram oito músicas E uma que era uma cidade, né? Que era coisa de prefeitura, em 92, né? Aí uma cidade, ela teve duas versões Uma versão original e uma outra com outro ritmo e tal, uma coisa assim, né? E essa uma cidade, ela serviu para muitas campanhas de prefeitos, né? Hoje nós vamos ter uma conversa Pra ver que em tudo existe uma razão Vamos sentar, repensar a vida No pensamento e no coração Se lá de cima vem um mau exemplo Será que é esse o país que eu quis? Se a vida ensina Eu sou aprendiz Aí tem outro cadastro Uma cidade parece pequena Se comparada com um país Mas é na minha, na sua cidade Que se começa a ser feliz Olho no olho Quem fala a verdade Presto atenção E o coração me diz Se a vida ensina Eu sou aprendiz Então, qual o partido que tem o símbolo mais bonito Do que uma estrela? Fala outro Não tem Tchau 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 Tchau